Eu estou começando uma série, que começa às seis da manhã, que é João capítulo 15, versículo 7. Evangelho segundo São João é o quarto livro do Novo Testamento. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos, o terceiro é Lucas, o quarto é Mateus. O capítulo é o 15, o versículo é o 7. Duas coisas importantes para nós. Se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Bem, se vós estivereis em mim, quando é que estamos nele? Quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. A Bíblia fala que o salário do pecado é morte. Entenda a morte como separação de Deus. Não é fim de uma existência, separação. Então, esse é o salário do pecado. O homem estava separado de Deus. Ninguém precisa colocar um cigarrinho na boca, uma pinga na boca, um palavrão, e dizer, é pecador. Não, já nascemos separados. Temos o tempo da inocência, até o tempo que chegamos ao conhecimento. Então, a pessoa aceita ou rejeita. Temos que pregar o Evangelho. Qual o Evangelho? Que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. O adeus não tinha um bebê lá no céu. Não era um anjo especial. Não era um ser especial. A Bíblia explica para nós. No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando falamos no filho, nós pensamos no jovenzinho, no rapazinho que estava lá em cima. Não, o filho é o próprio Deus. Quer dizer, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Que nós comemoramos agora no final do ano. O que nós comemoramos? Natal, né? Nós comemoramos. Então, é isso. Você deve simplesmente crer que Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele morreu a nossa morte, porque não havia um justo sequer. Ele teve que se fazer homem e a cruz morrer pelos nossos pecados. Eu costumo dizer assim, ele morreu a nossa morte. Quando ele se separou do pai lá na cruz por nós. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Era o meu pecado. Era o seu pecado. Ele venceu o inferno e a morte que eu não conseguiria. Ele venceu por mim, venceu por você e por todos os homens. Então, a pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela não vai ver nem o inferno e nem a morte. Ela vai ficar para a semente? Não. Ela não vai ter a separação eterna de Deus. Quando ela fechar os olhos, já vai estar no paraíso de Deus. Lembra que ele falou isso para o homem? Hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Então, é a maior pensão do evangelho. Você tem que estar nele. Ah, eu já tomei essa decisão. Parabéns. E se você já tomou, continue nele. Não pente nessa que entra aí uma filosofia religiosa, um ensinamento errado, em que a pessoa diz assim, salvo uma vez, salvo para sempre. Não. A Bíblia fala, Mateus 24, 13. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, cuidado. Ah, não. Porque se a pessoa cometer um pecado aqui, ela vai ter consequências aqui, mas não na eternidade. Vai ter sim. A Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus, os adultos não entrarão. Isso inclui também aqueles que aceitaram Jesus e que não permaneceram nele. Então, temos que estar nele. A segunda parte que estamos dando hoje. Ele diz assim, E as minhas palavras estiverem em vós. O que é isso? Quando eu oro, quando você ora, a minha oração, a sua oração, as nossas orações, elas devem estar pautadas ou fundamentadas na palavra de Deus. Eu não vou pedir nada a Deus, e tudo o que pedirei, e pedirei tudo o que quiser de vós será feito. Por quê? Eu não vou pedir nada fora da palavra. Também não vou agir, porque o que eu pedir aqui é o determinar, é o agir. Quer dizer, eu não vou fazer nada fora da palavra. Agora, é muito mais ainda do que apenas citar a Bíblia. É você agir, entenda bem, de acordo com ela, citando as próprias escrituras. Um pregador que já está na glória, hoje chamado Reagan, ele falou o seguinte, Aprenda a orar com a palavra de Deus. Aí ele diz, Na Bíblia nós temos vários modelos de oração, ou temos várias orações que servem de inspirações para nós. E é verdade. Veja, por exemplo, a oração de Davi. Eu marquei duas aqui no meu esboço. Mas tem três, marquei três, mas tem mais ainda. A primeira oração, eu dei semana passada para vocês. Salmo 27, 4. Uma oração de Davi. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. O que, Davi? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, uma coisa é pedir ao Senhor, que buscarei. O que é que é morar? Todos os dias está em comunhão. Deus, eu quero todos os dias ter comunhão contigo. Mas tem que buscar isso, buscar de todo o coração. Pedir e buscar. Deus, eu preciso de ter comunhão contigo. Eu necessito ter comunhão contigo. Passou um dia, Deus, eu falei, misericórdia, me perdoa. Como se fosse um erro mesmo, um pecado. Deus, eu falei, o Senhor tem misericórdia de mim, porque eu tenho que buscar isso de todo o coração. tem que ser um alvo na minha vida. Todos os dias ter comunhão com Ele. Essa é uma oração que podemos fazer. Vê, não é apenas outras orações da cura, da prosperidade, que não são erradas, não. Mas essas orações são necessárias. Então, Deus, eu quero todos os dias ter comunhão contigo. E passou um dia, meu Deus, misericórdia, passei o dia, nem falei com o Senhor, me perdoa. Quer dizer, tem que ser um alvo, tem que ser realmente um propósito no seu coração. Eu tenho que correr, que eu estou passando um resumo. Depois nós vamos para o Salmo 51. Também dei esses dias. 51, isso é de domingo. Versículo 10. Só o 10. Só isso. O que ele diz? Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Tem que pedir isso para Deus. O que é o coração puro? O coração não contaminado. O coração puro é o coração não contaminado. contaminado com a mágoa, contaminado com o ódio, contaminado com o pecado, com a prostituição, com os desejos errados. Não. Eu quero esse coração puro. O que Davi pediu, Jesus falou que é muito necessário. Diz que a pessoa que tem o coração puro, ela é bem-aventurada. Saia daqui não. Ele vai colocar ali. Mateus 5, 8. Olha comigo. Bem-aventurados, quem? Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Billy Graham contou um caso, e disse assim, não permita que Satanás veja você sentir ódio de uma pessoa que ele usou para te ferir, para te humilhar, para te caluniar, para mentir contra você, para inventar histórias contra você. Entenda bem, para te provocar. Não. Essa pessoa tem que receber a sua oração, porque você é praticante da palavra. Jesus, tem misericórdia dela. Ela falou contra mim. Ela me caluniou. Que caluniar, quer dizer, atribuiu um fato criminoso que você não fez. Por exemplo, o pastor constantemente é chamado de ladrão. O que eu vou ficar xingando a pessoa? Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Verdade. Às vezes você encontra isso. Quantas vezes você encontra? Mas você como crente, como cristão, é xingado também, no seu dia a dia. E às vezes são coisas sérias. Quer dizer, não permita que Satanás faça você sentir ódio de uma mulher que foi usada por ele para destruir seu casamento. Ou de um homem. Não é verdade? Não faça Satanás ter o prazer de ver você ter ódio da sua sogra que nunca gostou de você. Uma dessas briguinhas de família. Não, não faça. Não caia, quer dizer, não suje o seu coração com isso de maneira alguma. E não permita também que Satanás faça você sentir prazer por aquilo que é proibido que ele trouxe dentro dos seus olhos ou trouxe até na sua mente. Não, fecha a porta. Quer dizer, não suje o seu coração. Não permita, ele é sujo, o diabo é sujo e quer sujar você. Durante anos, você ouve o pastor Jaime dizer, Satanás não leva ninguém para uma ilha de prazeres. Satanás não leva ninguém para uma ilha de fantasias. Satanás quer levar você para o inferno. Então, não caia na cilada dele. Peça a Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coração que Daniel teve não se contaminou na Babilônia. Coração, entenda bem, que Estevão teve quando foi apedrejado com a permissão de Saulo de Tarso e os homens o apedrejavam e ele fez oração por eles. Tenha um coração puro. É muito hipotético você não pedir isso para Deus. E aí, o que acontece? Você está orando, orando, mas Deus não está atendendo. Por quê? Porque o salmista diz no Salmo 66, versículo 18. O quê? Se eu atender a iniguidade, aonde? O Senhor não me ouvirá. Ninguém vai ver, foi só no coração. No coração você atendeu o ódio. No coração você atendeu algo errado. Sujou o seu coração. Então, Davi fez uma oração que é o modelo para mim, para você. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Aí nós vamos agora, entenda bem, para o Salmo 86, versículo 11. ali tinha mais, mas eu dou mais nos outros cultos que não dá para dar tudo de uma vez. Eu brinco que é mais ou menos assim. Você chegou em uma casa, naquele dia, ou você vai em um restaurante, não tem a ver esse restaurante, é assim, naquele dia tem a peixada, naquele dia, no mesmo dia tem a peixada, tem feijoada, tem macarronada, você não vai colocar tudo no prato, coloca? Geralmente não, pelo menos não, mas também se quiser colocar, eu contei que uma vez veio um pastor americano, e esse pessoal, esses evangelistas, eles andam o mundo todo, então eles vão em várias culturas e tudo. Aí nós vamos em uma igreja de bairro, em uma igreja de bairro às vezes o pessoal faz assim, a equipe de obreiros prepara, cada um traz uma coisa, um exemplo, como eu falei agora, um trouxe um peixe, outro trouxe um feijão, com carne, outro trouxe uma macarronada, outro trouxe, sei lá, um mocotó, aí eu vi o americano colocando tudo no prato de uma vez só, misturando tudo, aí eu falei para o intérprete dele, ele falou assim, diga para ele, que isso não é cultura nossa não, nossa cultura aqui, a gente come tudo separado, aquilo ali é variedade, tem opções, ele pode até comer de tudo, porque ele, deu para entender, eu não quis menosprezá-lo, não, é que ele às vezes quer agradar, a pessoa quer agradar, que vai assim em outras culturas, então se rende à cultura das pessoas, não temos mania, nós brasileiros, temos o costume de botar o feijão, o macarrão, o peixe, a batata frita, o hambúrguer, tudo junto, e se bobear no final, ainda coloca a sobremesa junto, ainda tinha um bolo de banana, que colocou em cima também, mas voltando à seriedade da mensagem, então tem muita mensagem, mas vamos dando aos poucos, 86, 11, ensina-me Senhor, o teu caminho, peça para ele, Deus me ensina, o teu caminho, porque o coração do homem é enganoso, ele acha que está no caminho certo, e não está, mas o nosso versículo é o final, a nossa parte, une o meu coração ao quê? Ao temor do teu nome, é uma oração que eu posso fazer por mim, o que é o temor, pessoal? É o respeito, respeito, por exemplo, para unir ciência de Deus, lembra o que eu falei agora? Você não vai permitir Satanás sujar o seu coração, porque Deus sabe, olha para o seu coração, sempre falo, quando você olha para uma pessoa, quando eu olho para uma pessoa, Deus sabe o que eu estou pensando, eu quero andar com Deus ou não quero? Eu quero brincar com Deus ou não? Não, eu quero andar com Deus, é como diz a canção, quero levar Deus a sério, leva Deus a sério, Deus é Deus, ele sabe, quando eu, Jaime, entenda bem, o homem, olha para uma pessoa, você quando olha para uma pessoa, Deus sabe, você quer andar com Deus? Então, diga a Deus, une o meu coração, ao temor do teu nome, porque o temor a Deus, a Bíblia diz, por exemplo, que faz o homem se desviar do mal, Salmo, isso aqui eu vou ler para você rapidinho, Provérbio 16, 6, 16, 6, é a segunda parte, pela misericórdia, pela verdade, se purifica a iniguidade, nossa parte, pelo temor do Senhor, os homens, se desviam do mal, quer dizer, pelo respeito, você se desvia, ninguém viu, mas você diz aqui não, Jesus misericórdia, e se você sentiu que aquilo está ficando com você, não, Jesus está amaldiçoado, e não quero isso não, quer dizer, não quero, eu vou falar agora, tem muito esse, a linguajar no meio dos jovens, ficar, quer dizer, você não quer compromisso com aquele pensamento, nem quer ficar com aquele pensamento, um pouquinho só, que nem o jovem, a moça lá fora, o rapaz lá fora, eles estão na moeda, não estão ficando só, só naquele bailezinho, está amarrado, homem de Deus não é assim, mulher de Deus não é assim, então não fica com aquilo no seu pensamento, nem um pouquinho, não, porque é por causa do temor, então se você pedir o temor a Deus, para dizer, Deus eu quero, ou no meu coração, o temor do seu nome, você vai se desviar do mal, mas não é só isso não, é uma pessoa, como eu falei, que te ofendeu, te machucou, te prejudicou, a família do marido, a família da esposa, uma pessoa que te desviou mal, e vem aquele negócio no coração, não Jesus, tem misericórdia dela, ou soube que ela está doente, e você sentiu até, tipo um prazer, isso é Deus, não Deus, misericórdia, Jesus, o Senhor tem a misericórdia dela, esse é o temor a Deus, o temor a Deus, faz o homem se desviar do mal, como eu falei, tem o que correr, aí nós vamos, pessoal, para uma oração, do próprio Senhor Jesus, no livro de João, no capítulo 17, versículo 17, a oração que ele fez por nós, podemos fazer por nós, e pela nossa família, como assim? Santifica-os na verdade, a tua palavra, é verdade, oh meu Deus, santifica a minha família, na verdade, santifica a minha vida, Deus, eu quero me santificar, na verdade, Deus, eu quero santificar, meus pensamentos, meus desejos, meu querer, tudo isso, santifica o meu marido, a sua deve ser, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, você pode fazer uma oração, você vê, o que o pregador diz, vamos orar com a palavra, Jesus, se vós tivessem, as minhas palavras, tiverem vós, quer dizer, pegue a palavra de Deus, e comece a orar, com a palavra, comece a orar, com a palavra, aí nós já estudamos aqui, estamos esmiuçando hoje, as orações de Paulo, aos Efésios, capítulo 1, versículo 16, carta de Paulo, aos Efésios, que é o povo de Efésios, diz, não cesso de dar graças a Deus, por vós, lembrando-me de vós, nas minhas orações, pode parecer demais, mas você tem que lembrar de você, nas suas orações, não tem aquele negócio, que às vezes, nós pensamos tanto nos outros, nem pensamos em nós, é verdade, espiritualmente também, quem faz uma viagem aérea, é quando vai começar o voo, tem aquelas, 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 aquelas normas de segurança, ele diz, olha, em caso disso, vai cair máscara aqui, para você colocar, aí ele diz, primeiro coloque em você, depois coloca numa criança, ou numa pessoa que precisa de ajuda, primeiro em você, porque se você for colocar nos outros, você vai ficar sem, aí vai desmaiar, e não vai poder ajudar, nem a pessoa, nem a você, espiritualmente, é a mesma coisa, às vezes nós oramos pelas pessoas, e não oramos por nós, então eu devo lembrar de mim, nas minhas orações, como também podemos lembrar da família, devemos de lembrar, mas temos que aprender a lembrar de nós, nas nossas orações, aí Paulo diz, para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento, o Espírito de sabedoria e de revelação, aí você ora por você, Deus, eu preciso que o Deus, o meu Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, me dê em seu conhecimento, o Espírito de sabedoria e de revelação, Deus, eu preciso desse Espírito de sabedoria e de revelação, então as pessoas devem notar isso, mas vai dizer para nós ainda, entenda, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais, qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, oh Deus, ilumine os olhos do meu entendimento, eu tenho que entender a minha vocação, aí a qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, como tem revelação para nós, está vendo? oh meu Deus, eu preciso disso, porque eu tenho que descobrir a sobreexcelente grandeza do seu poder, que opera em mim, que opera porque eu sou disso do Senhor, que opera na minha família, abra os olhos do meu marido, da minha esposa, Deus, ilumine os olhos dele, ilumine, ele não está conseguindo sair do álcool, das drogas, e ele vai na igreja, ele até gosta de receber oração, mas não está com forças, ou está frio na fé, ou é uma pessoa inconstante, tem que orar, que manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos, e pondo a sua direita nos céus, para nós basta agora, no capítulo 3, outra oração, por causa disso, versículo 14, capítulo 3, versículo 14, por causa disso, me ponho de joelhos, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra tomou nome, para quê? para segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior, então Deus, eu quero, o que eu quero? Deus, vou orar para ele, que o Senhor me conceda, que eu seja fortalecido com poder, no meu homem interior, para quê? entenda, para que Cristo habite pela fé, no meu coração, mas, a fim de que eu estando arraigado, e fundado ao amor, posso compreender perfeitamente, com todos os santos, a largura, o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer, o amor de Cristo, que é sede todo, se você não pedir, você não vai ter de Deus, o quê? Você vai ver muito agora, muito, isso aqui é a chave nossa, já ouviu falar, a parte chave, a parte tônica da mensagem, a parte forte, é agora, você tem que pedir a Deus, para te fortalecer, com poder, no seu homem interior, para quê? Para que você conheça, o amor de Deus, que é sede todo entendimento, como é que é sede todo entendimento? Que fez de Davi, um adúltero, um homicida, ser o maior rei de Israel, que fez Saulo de Tarso, um perseguidor de cristão, ser o maior cristão, um grande apóstolo, que fez, uma mulher lá na Romênia, dar um testemunho bonito, o marido dela, não desistiu dela, vocês já ouviram o testemunho, ela era da biqueira, da boca de fumo, da cracolândia, vamos dizer assim, ela ia, o marido dela ia atrás dela, meu amor, vamos para casa, ela ia, amava o marido também, mas não tinha forças, daqui a pouco, ela voltava para as drogas, e você sabe, que a pessoa nas drogas, não é dona de si, não é verdade? A pessoa por causa das drogas, faz qualquer coisa, eu vejo que a pessoa, por causa das drogas, rouba, mata, faz uma porção de coisas, então, se faz outras coisas também, todo mundo poderia dizer, rapaz, você tem direito de ser feliz, uma mulher direita, entenda bem, e ser feliz, era a mulher dele, é a minha mulher, ele lutou, lutou, ela depois deu o testemunho, meu marido não desistiu de mim, hoje eu estou na igreja, ele ia lá na igreja, pediu oração, o que é isso? É o amor de Deus, o amor de Deus, que faz uma senhora, isso é num livro, que o pregador diz, na época da, naquela época pesada, do comunismo mesmo, KGB, por esse século da Rússia, eles dominavam, boa parte da Romênia lá, dominava a Romênia, não é? E eles fizeram uma perseguição, muito grande ao cristianismo, a fé, e um homem, que era oficial um dia, ele deu um tiro assim, na frente da filha, de um homem, tempos depois, o esposo dessa moça, evangelizou esse homem, e ele começou a ter dúvidas, no coração, se os cristãos amavam mesmo, será que eles tem amor mesmo? Será que tem amor mesmo? Ele levou o oficial para casa, quando chegou lá, o oficial reconheceu a moça, e a moça o reconheceu, ela disse, bem vindo ao nosso lar, Jesus te ama, deu um abraço dele, e deu um ósculo dele, deu um beijo, ele começou a chorar, ele não entendia, aquilo ali era amor, é o amor que excede todo, o entendimento, enquanto você não amar, você vai desejar como os outros, esse cara tem que queimar no fogo, essa pessoa tem que queimar no fogo do inferno, essa pessoa tem que não ser mais o que, não, irmão, não dê esse gostinho para Satanás, não, não, mas de maneira alguma, mas pastor Jairo, irmão, isso é o que o mundo todo faz, nós temos, por exemplo, por causa da igreja, para você ver, política, a vontade de Deus, que todo homem seja salvo, irmão, e nós temos que orar para todos, ser salvos, mas tem cristão que não, desculpe, não fica zangado comigo, aí a pessoa diz assim, eu sei que algum, vai até me xingar, pode alguém até me xingar, ah, porque você não é patriota, irmão, o que é patriota, eu sou patriota, mas acima de tudo, eu sou cristão, irmão, e a vontade de Deus, é que todo homem seja salvo, a vontade de Deus, é que todo mundo da direita, seja salvo, que todo mundo da esquerda, seja salvo, Deus quer que todos os homens, sejam salvos, Deus quer que o presidente, do meu país, seja salvo, eu tenho que orar, pela salvação dele, eu não tenho que orar, para ele queimar no fogo do inferno, não, eu tenho que orar para ele ser salvo, isso é conhecer o amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento, mas nós ficamos tão desligados de Deus, que não queremos nem saber desse tipo de oração, não Deus, me fortaleça com poder, no homem interior, para que eu conheça, entenda bem, o amor de Deus, que excede todo o entendimento, olha a consequência de conhecer o amor, final, diz assim, conhecer o amor de Deus, para que sejam cheios, de toda a plenitude de Deus, isso quer dizer, você não vai ter o poder de Deus, verdadeiramente, você não conheceu o amor, o amor, vem antes do poder, então, se você quer realmente ter o poder de Deus, você tem que aprender a amar, tem que ter esse amor, como é que eu vou ter, orando, vencendo a mim mesmo, não é só pedindo Deus, eu quero um carro na minha garagem, está errado não, quero uma casa, não é errado, Deus, quero meu marido na igreja, quero minha mulher na igreja, quero meu filho na igreja, quero minha filha na igreja, mas Deus, eu quero aquela mulher, que tirou meu marido de casa, se convertendo, conhecendo o teu amor, isso não é hipocrisia, isso não é demagogia, isso é Bíblia, nós temos que vencer a nós mesmos, nós precisamos, não dê esse gostinho a Satanás, de ver você desejar a morte de alguém, desejar que alguém queime no inferno, porque Jesus foi claro, o inferno não foi preparado para o homem, o inferno foi preparado para o diabo, e os seus anjos, conheça o amor de Deus, ele excede todo o entendimento, tem muitas orações, que eu estou passando algumas para vocês, tem os Colossenses, quando ele faz a mesma coisa, capítulo 1, versículos 9 e 10, que ele pede para que o povo seja cheio do poder de Deus, tem oração que está indireta, é só pegar o versículo do Bíblio e orar, depois de Fefésio, tem Filipenses, o capítulo é o 2, o versículo é o 5, diz assim, dê sorte que haja em nós, vamos colocar a primeira pessoa, sem mudar a Bíblia, em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo, tem que haver em nós, o mesmo sentimento, quando ele estava sendo cuspido, zombado, escarnecido, pai, perdoe, não sabe o que faz, e não desejar, ter o sentimento que teve aquela moça, que recebeu o assassino do seu pai em casa, e o abraçou, deu um beijo nele, como era o costume dele, e disse, seja bem-vindo ao nosso lar cristão, esse é Deus, não é precisão, para quê? para conhecer o poder, esse poder aí que vai curar enfermo, libertar, suas orações vão fluir mais, você vai ter mais convicção da presença de Deus, porque Deus é amor, sempre mostramos Deus como ele é, o todo poderoso, mas a Bíblia diz que Deus é amor, então, é isso que nós precisamos de entender, e nós vamos vencer, essas orações estão aqui, então vamos voltar onde nós começamos, pessoal, quem lembra? João, capítulo 15, versículo 7, e se vós estivertes em mim, tem que estar nele, você não consegue isso sem ele, tem que ir para ele amorar no seu coração, como é que isso acontece? é quando você crê no coração, que ele morreu pelos seus pecados, quando você crê no coração, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, vencendo o inferno e a morte, no seu lugar, no meu lugar, no lugar de todos os homens, porque o homem não tinha condição de sair de lá, mas Deus fez isso por nós, é bonito isso aqui, é muito lindo, aceite, convide ele para entrar na sua vida hoje, não importa quem você foi, pastor Jaime, eu já fiz, esqueça, Deus vai ver você como uma nova criatura, você para ele é uma nova criatura, é isso, aí se vós estiverem, e as minhas palavras estiverem em vós, então tem que pegar, ó, como alguém tem que comer essa palavra, não vai comer papel não, tá? Se alimentar, é o pão da vida, assim como você come todos os dias, entenda bem? Você tem, tem que, às vezes tem que até um dia, ficar até sem aquele alimento uma hora, para ficar uma hora com o pão da vida, comer desse pão, para ser forte, você vai se fortalecer, coma, aí pedirei tudo o que quiser, que vos será feito, porque você não vai agir fora da palavra, você vai agir com a palavra, você vai determinar, vai agir, você vai ver Deus operando, você vai ver muito mais de Deus, você vai ver a glória de Deus, o poder de Deus operando, o poder de Deus se manifestando, Deus trouxe você aqui, para ouvir essa palavra, Deus colocou você nessa manhã, entenda bem, de quarta, de sexta, madrugada de sexta, para ouvir essa mensagem, agora a decisão é sua, como é que você vai orar agora? claro que nós vamos fazer combate, vamos guerrear, mandar o mal embora, os sinais seguirão os que crerem, meu nome expulsarão demônios, estamos em jejum, a caça de demônios, só sai com oração em jejum, vamos orar, vamos mandar o mal embora, mas a palavra foi dada, agora é você Deus, abençoe, Obrigado.